Olá, cristãos leigos e leigas do Brasil! Hoje, em nosso episódio, vamos saber tudo sobre a sede da 40ª AGO. Você vai saber sobre a cidade de São Luís do Maranhão. Eu sou Antônio Júnior e você está no PODE AGO. Conselho Nacional do Laicato do Brasil apresenta PODE AGO. A cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, é a única capital brasileira fundada por franceses no dia 8 de setembro de 1612, posteriormente invadida por holandeses e colonizada pelos portugueses. Localiza-se na ilha de Upaonassu, entre as baías de São Marcos e São José de Ribamá. Em 1621, quando o Brasil foi dividido em duas unidades administrativas, Estado do Maranhão e Estado do Brasil, São Luís foi capital da primeira unidade administrativa. No ano de 1997, o Centro Histórico da Cidade foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pelo Unesco. Como a população estimada em 1,1 milhão de habitantes, São Luís é o município mais populoso do Maranhão e o quarto da região nordeste. O município é sede da região de planejamento da ilha do Maranhão, que é composta pelos quatro municípios localizados na ilha, São Luís, São José de Ribamá, Paz do Lumiar e Raposa. A capital maranhense tem um forte setor industrial por conta de grandes corporações e empresas de diversas áreas que se instalaram na cidade pela sua privilegiada posição geográfica entre as regiões norte e nordeste do país. Seu litoral estrategicamente localizado bem mais próximo de grandes centros importadores de produtos brasileiros, como a Europa e Estados Unidos, permite economia de combustíveis e redução no prazo de entrega de mercadorias provenientes do Brasil pelo Porto do Itaqui, que é o segundo mais profundo do mundo e um dos mais movimentados e bem estruturados para o comércio exterior no país. A cidade está ligada ao interior do estado e ao estado do Pioí pela Ferrovia São Luís Teresina, bem como aos estados vizinhos Pará e Tocantins, por meio das ferrovias Estrada de Ferro Carajás e Ferrovia Norte e Sul, sendo que esta última conecta a cidade à região centro-oeste, o que facilita e barateia a escoação agrícola do interior do país para o porto do Itaqui. Por rodovia, a capital maranhense é servida pela BR-135, que a liga a ilha ao continente, e pelo transporte aéreo, conta com o aeroporto internacional Marechal Cunha Machado, com capacidade de atender mais ou menos 5 milhões e 900 mil passageiros por ano. Também há um serviço de ferryboats, realizando a travessia pelos municípios de São Luís e Alcântara. Já no campo eclesial, a administração eclesiástica da Igreja do Maranhão vem da Prelasia de Pernambuco, que foi constituída no ano de 1614. A Diocese de São Luís foi criada em 1677 pelo Papa Inocêncio XI, como sufraganha do Patriarcado de Lisboa. No ano de 1827, tornou-se sufraganha da Arquidiocese de São Salvador, na Bahia, e em 1906, se tornou-se dependente da Arquidiocese de Belém do Pará. De 1678 a 1922, houve 23 bispos no governo da Diocese. Em 1921, foi elevada à Arquidiocese, e em 1922, foi elevada à sede metropolitana. De 1922 até hoje, houveram oito arcebispos. O atual arcebispo metropolitano é Dom Gilberto Pastana, que foi empoçado no ano de 2021. E o arcebispo emérito é Dom José Belisário da Silva, que renunciou no ano passado. A Arquidiocese de São Luís conta com 57 paróquias e 10 foranhas, divididas em duas áreas. A primeira é a Grande Ilha de São Luís, e a outra é a parte continental, que conta com três grandes partes. Região do Itapecuru, Região do Munim e a Região dos Lençóis Maranhenses. Esse foi o nosso Pod AGO. Você gostou? Espero que você tenha gostado, e que a Divina Ruá ilumine a sua vida. Nós ficaremos por aqui, mas na próxima semana tem mais Pod AGO. Fique na paz. Eu sou o Antônio Júnior. Tchau. CNLB Tchau, tchau.